Olá, eu sou o Lucas Ushua, sou orientando de doutorado do professor Leopoldo Fugêncio e vou apresentar aqui meu projeto de pesquisa cujo título é As Adicções e o Desenvolvimento Emocional do Ser Humano, uma abordagem winnicottiana da psicogênese e psicodinâmica dos sintomas adictivos. Nesta apresentação vou procurar mostrar como está estruturado meu projeto de pesquisa. Esta estrutura começou a ser construída junto ao professor Leopoldo um ano e meio antes do meu ingresso no programa de doutorado, quando comecei a participar como aluno especial do seu programa de pesquisa. Este processo envolveu uma revisão da literatura psicanalítica sobre as adicções, pesquisa, bem como a busca de caminhos possíveis de articulação entre as adicções e a obra de Winnicott, tal como o professor Leopoldo a compreende e elabora em seu livro A Psicanálise do Ser. Apresento então este mapa de trabalho. Esta tese aborda o fenômeno das adicções, compreendendo com base na teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott. Minha proposta é fazer uma leitura dos sintomas adictivos, os quais já vem sendo estudados pela psicanálise desses primórdios, a partir da noção Winnicottiana do desenvolvimento do ser. Minha hipótese é que, apesar de Winnicott não ter se dedicado mais diretamente ao estudo desse tema, sua obra, compreendida em sua totalidade, traz não apenas elementos e conceitos importantes, mas uma linha de compreensão suficientemente coesa para aprofundarmos o entendimento sobre a psicogênese e psicodinâmica das adicções. E, como resultado, uma possibilidade de aprimoramento das técnicas e objetivos terapêuticos para seu tratamento e cuidado. Deste modo, trabalhamos com dois objetivos principais a saber. Primeiro, fazer uma articulação entre a obra de Winnicott e o problema das adicções. Segundo, fazer uma articulação entre os achados desta pesquisa e as ações em políticas públicas, munindo-as assim com um modelo teórico, clínico e técnico, uma vez que se trata de problemas individuais e sociais de grande impacto e difícil manejo, os quais apresentam em questões como abuso de substâncias psicoativas, distúrbios alimentares, jogo patológico, compulsões sexuais, uso abusivo de internet, mídias sociais, etc. Como metodologia para a realização desta pesquisa em psicanálise, faremos uma análise crítica, estrutural e conceitual da obra de Winnicott, tal como descrito por Fugêncio. Cito ele aqui. O texto ou autor deve ser interpretado nele mesmo e no horizonte de sua época, as partes iluminando o todo e vice-versa. Enfim, aquilo que se diz descritivamente como sendo um estudo estrutural e conceitual da obra de um autor. Assim, este método corresponde ao que exige do pesquisador uma análise estrutural, textual e conceitual do material bibliográfico estabelecido, em função de um ponto ou tema específico de um determinado autor-obra ou determinado campo da ciência, seja em termos do que está colocado por um autor a obra, seja no que está desenvolvido por seus comentadores, propondo-se realizar um estudo da lógica interna da obra de um autor. Portanto, para a realização desse percurso, vamos utilizar as obras completas de Winnicott, que estão publicadas em 12 volumes pela Oxford, apresentando seus textos em ordem cronológica e na língua original. Assim, buscamos elementos que correspondam direta ou indiretamente à nossa hipótese e colaborem para os nossos objetivos. Para a realização da análise e interpretação de cada parte da obra Winnicottiana, contaremos com pressupostos que correspondem à compreensão de sua totalidade, e que é formada por suas partes, tal como apresentada por Furgêncio em seu livro A Psicanálise do Ser, que dizem respeito ao seu modelo ontológico de outro ser humano, a sua noção sobre saúde, a sua teoria do desenvolvimento emocional do ser humano e aos objetivos do tratamento psicanalítico para o índice. Grosso modo, cada um desses elementos correspondem a, quanto ao seu modelo antológico de homem, aos conceitos de noção de ser e continuar sendo, tendência inata à integração e elaboração imaginativa. Quanto à sua noção sobre saúde, que, neste caso, não corresponde a uma normatização do ser humano, ao telos do desenvolvimento socioemocional do indivíduo, ou seja, um local para onde se move esse desenvolvimento. Neste caso, é o sentimento de ser em si mesmo, inteiro e integrando, onde há uma conquista de uma independência relativa emocional. Quanto à sua teoria do desenvolvimento emocional do ser humano, há um processo progressivo de tarefas e conquistas com fases e etapas, que partem de um estado de dependência absoluta do ambiente até a aquisição de uma independência relativa. E quanto aos objetivos do tratamento para o índice, há um diagnóstico e sustentação adequada de acordo com a maturidade egóica e modo a possibilitar ao sujeito o viver a partir de si mesmo, a partir de um sentimento de que a vida lhe pertence e vale a pena ser vivida, mesmo que haja dificuldades e sofrimentos, e sendo capaz de se responsabilizar por si mesmo e se amortar. Estabelecida assim, nesta base de análise e interpretação da obra de Winnicott, retomamos os estudos psicanalíticos sobre as adicções, uma vez que ele mesmo não se aprofundou no tema. Essa retomada servirá de base para articular aquilo que se sabe sobre as adicções em psicanálise e a teoria de Winnicott. Para isso, analisaremos aspectos específicos utilizados pela psicanálise para a compreensão das adicções. Neste caso, são os aspectos pulsionais, os aspectos egóicos, as questões de self, as questões das relações de objeto e os aspectos psicosomáticos. Aqui, não tomamos um aspecto como preponderante ou inviabilizador do outro, mas como partes que configuram o todo psicanalítico construído como modelo para se pensar em compreender as adicções. E é, com base também nesse modelo, que lemos a obra de Winnicott para construir uma noção Winnicottiana das adicções. Como um primeiro passo nessa construção, apresentamos como Winnicott abordou em sua obra cada um desses aspectos listados acima, bem como as contribuições diretas de Winnicott sobre o problema das adicções, as quais, em sua obra, ficaram mais restritas à questão da transicionalidade. Na sequência, apresento como outros autores utilizaram conceitos Winnicottianos para a compreensão das adicções e os articularam com os estudos psicanalíticos sobre o tema. Aqui, podemos destacar uma diferença entre esta tese e os outros autores que utilizaram Winnicott em seus estudos sobre as adicções. Neste trabalho, procuramos explicar as adicções tendo como base a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, reinterpretando o problema das adicções a partir da totalidade da obra desse autor, enquanto esses outros pesquisadores utilizaram-se apenas de alguns elementos da obra Winnicottian, articulados com outros elementos de outros teóricos da psicanálise. Colocados, então, o quadro psicanalítico sobre as adicções, as reelaborações feitas por Winnicott quanto aos cinco elementos tratados pela psicanálise dentro desse quadro. As contribuições diretas de Winnicott a respeito das adicções, ou seja, como uma psicopatologia, os objetos e fenômenos transacionais. E os autores secundários que articularam elementos da teoria Winnicottiana com seus estudos sobre as adicções, apresentamos, enfim, o primeiro objetivo central desse trabalho, ou seja, como a partir da teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott, podemos compreender, primeiro, os fatores psicogênicos das adicções. Neste ponto abordamos as rupturas na continuidade de ser, as falhas ambientais, as distorções e interrupções do processo integrativos nos diferentes estágios do desenvolvimento, as questões da adolescência, como um momento de extrema vulnerabilidade para o desenvolvimento das adicções e fatores sociais. Segundo, os fatores psicodinâmicos, abordando questões como a adicção como uma sintomatologia psíquica que perpassa os diferentes quadros psicopatológicos. Os conceitos de falso e verdadeiro self, as questões psicossimáticas, a presença do corpo nos processos adictivos, a relação com objetos e a busca de si mesmo, o que há de esperança ou não nessa busca através desses sintomas. E, por fim, os rumos terapêuticos, trazendo elementos da técnica Winnicottiana como sustentação e manejo, apresentação de objetos, a entrada na vida cultural e social e a prevenção. Para listrar essas questões, dedicamos um capítulo com um compilado de casos e vinhetas clínicas, tanto de Winnicott como de outros autores que se apoiaram em Winnicott no cuidar de seus casos, no esforço de trazer dados empíricos sobre o tempo. Ao final do trabalho, nos dedicaremos ao segundo objetivo central dessa tese, que é a de articular essa compreensão das adicções, a partir da teoria de Winnicott, com as ações em políticas públicas. Essa parte do trabalho ainda está em um processo mais embrionário, devido a minha pouca experiência no setor público de saúde. Entretanto, está sendo estabelecido um intercâmbio com o grupo de pesquisa do Laboratório Saúde Coletiva e Saúde Mental e Interfaces da Faculdade de Ciências Médicas da UICAMP, com o professor Dr. Bruno Emerich, para o aprofundamento dessa articulação, uma vez que entendemos que este trabalho pode trazer material de apoio teórico, clínico e técnico para as ações nesse setor. Finalizando, então, procurei apresentar um mapa geral do percurso que estou desenvolvendo nesta tese. A primeira etapa do trabalho foi o planejamento em construção deste percurso que seria percorrido através... que seria percorrido para o desenvolvimento da tese. No momento atual, já fiz toda a análise dos textos psicanalíticos sobre as adicções e dos autores que utilizaram conceitos winnicottianos para seus estudos. Estou sintetizando essas análises escrevendo em capítulos. O próximo passo será terminar a análise da obra de Winnicott e sententizá-la no capítulo mais específico em que articulo sua teoria com as adicções. Feito isso, o trabalho será submetido à qualificação, que tem prazo para ocorrer até metade de 2024. Os últimos dois anos de doutorado deverão servir para fazer os ajustes e modificações sugeridas na qualificação e o aprofundamento da articulação com as políticas em saúde pública sobre o tempo. Sendo assim, chego ao fim da apresentação e fico à disposição para aqueles que tiverem algum interesse no tema. Agradeço a atenção. até a próxima.